Estamos aqui no Jornal da Record Bebê. Na Record Bebê temos aqui um bebê chamado Aurora. Aurora, deixa uma entrevista. Oi, eu vou empatar uma camisa, tem que ver se é milhão feio. Então, vamos nos conversar. Estamos de volta aqui com a Aurora no Record Bebê. Então, 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 eu não sei o que eu vou falar mais entre a minha companhia. Eu vou ficar dando a risada que aconteceu aí. A gente vai terminar se é milhão feio. Espero que vai ter até o contido e até a Pátima.